Lembra dela? Nívia Stelman começou sua carreira como modelo, mas logo se apaixonou pela arte de atuar. Na TV brilhou em novelas como A Indomada, O Clone, Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea. Casou-se com Mário Frias com quem teve um filho, Miguel. Depois, se casou com Marcos Rocha com quem teve uma filha, Bruna. Em 2017, mudou-se para os Estados Unidos, em busca de uma vida mais tranquila e segura. Hoje se dedica à família e faz alguns trabalhos publicitários. Nívia Stelman é uma mulher de fé, coragem e emoção. Pessoal por favor se inscreva no canal e deixe o like, obrigada.